Música Eu aceitei a Jesus, era fevereiro de 1998. Eu lembro que a tia Sheila falou daquele Cristo que não queria viver sem mim, por isso morreu, para pagar pelos meus pecados, mas também ressuscitou no terceiro dia. E estava vivo, ainda está vivo, assentado à direita de Deus Pai. Eu lembro que aquela palavra marcou tanto o meu coração e eu entreguei minha vida para o Senhor ali mesmo, com 4 anos de idade. No final daquele mês tinha um show de talentos na igreja, era muito comum isso inclusive. E aí eu lembro que eu cantei uma música chamada Jesus Criança. No final dessa música dizia eu quero ser também como Jesus. Eu lembro que a música acabou e eu continuei cantando aquelas palavras dizendo eu quero ser também como Jesus. E ali pela primeira vez eu senti o fogo do Espírito Santo sobre mim, eu fui batizada no Espírito Santo. Eu lembro que eu desci chorando, orando em línguas para o colo da minha mãe. Eu não sabia muito bem o que tinha acontecido, mas eu sabia que aquele dia Deus tinha me tocado. De uma maneira que eu jamais poderia imaginar, mas tinha mudado a minha vida ali mesmo. Então eu cresci na igreja e cresci sempre amando a palavra de Deus. Acho que uma das coisas que eu mais sou apaixonada na minha vida é o que está escrito. É o que saiu da boca de Deus, mas mais do que a letra pura, aquilo que o Espírito Santo revela através daquelas palavras. Eu sou apaixonada com isso. E eu acredito que foi isso que fez gerar no meu coração um senso profundo de obediência. Para mim, a obediência sempre foi primordial, sempre foi essencial na minha vida. E eu vivi os meus dias todos para obedecer a Deus. Eu vivi os meus dias todos para cumprir aquilo que Jesus tinha falado com os seus discípulos. Vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu mando. E eu sempre permaneci num lugar secreto, sempre mantive uma vida de oração, de leitura da palavra, de jejum, de oração em línguas, de buscar a presença do Espírito Santo, de desenvolver um relacionamento com Deus que fosse além das plataformas, que fosse além do culto na igreja. Que fosse, como o Pedro estava dizendo em Atos, que fosse daqueles que poderiam dizer, nós que comemos e bebemos com Ele, somos suas testemunhas. Então, eu vivi para isso. Mas, ao longo da minha vida, eu me deparei com coisas que eu jamais poderia imaginar. E acredito que uma delas que foi a que mais feriu a maneira como o meu relacionamento com Deus deveria ser, foram as muitas regras, as muitas listas. Os muitos podes e os muitos não podes. E eu me deparei com isso. E eu me lembro que, na verdade, essa foi a minha oração, acho que os últimos, talvez os últimos dez anos. E eu falava para Jesus, não faz sentido. Não faz sentido. Você disse que seria leve e suave. E eu perguntava para ele, por que é que para mim é tão pesado? Por que é que para mim é tão difícil? Você disse que deveria ser leve e suave. Por que é que para mim é tão pesado? E eu olhava para aquilo e não fazia sentido. Era muito pesado viver o Evangelho de Jesus. Então, isso foi me tornando uma pessoa dura, sabe? Isso foi me tornando uma pessoa amarga, talvez. Eu me afastei muito da minha família. Eu me deparei com uma realidade. E eu me lembro que um dia eu estava orando. E eu falei para o Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu estou cansada, eu estou desgastada. Eu não enxergo um motivo para isso. E eu me lembro do Senhor falando isso para mim. Mas eu nunca pedi isso para você. E aquilo foi tão duro de ouvir. Aquilo foi tão difícil de ouvir, mas era verdade. Jesus nunca tinha me pedido aquelas coisas todas. Ele nunca tinha me pedido aquela lista de regras que eu estava cumprindo. Ele nunca tinha me pedido aqueles tantos sacrifícios. Ele nunca tinha me pedido nada daquilo. Ele nunca tinha pedido que eu gastasse mais tempo cumprindo as reuniões. E os ensaios. E, enfim, todas aquelas coisas, ao invés de gastar mais tempo com a minha família. Ele nunca tinha pedido que eu abandonasse coisas que eu amava. Como, sei lá, praticar um esporte para gastar mais uma hora na igreja. Ou, melhor dizendo, nos muitos compromissos, nos muitas regras, nas muitas leis que eram impostas. E eu me dei conta, Jesus nunca pediu isso para mim. Ele nunca tinha pedido isso. E foi muito duro perceber que, na verdade, o que eu estava vivendo eram regras, eram mandamentos, eram leis. Mas que nunca partiram do Senhor. Que, na verdade, Ele tinha um lugar de descanso para mim, que eu ainda precisava descobrir aonde era e qual era. E eu acredito que essa é uma coisa que nós precisamos prestar atenção. E talvez você esteja vivendo isso também, eu nem sei. Mas, eu tenho certeza que, como para mim, como existiu para mim, ainda existe esse lugar para mim. Como o Senhor me permitiu descobrir esse lugar, onde, de fato, o fardo é leve, o jugo é suave. Eu acredito que é isso que Ele tem na nação brasileira, é isso que Ele tem para nós. E aí 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 E aí